Vem pra tarea, andei, dá uma cheia, eu sei, uma saudade, uma tendência. Vem pra tarea, vaga, vem pra tarea, vestei, se tinham, namorrei, dá uma cheia, eu sei, uma saudade, eu sei, eu sei, uma saudade, eu sei, uma saudade, eu sei, uma saudade, eu sei. A festa que fez feliz, lembro-me as delas até que um dia eu fiz Já me fiz agora por nada, essa deve ser o meu bem-querer E jamais termina meu caminhar, só uma cor que ensina onde vou chegar Rodei de roda, andei, dançava a roda, eu sei, cansei de ser sozinha Verso encantado, sei meu namorado, é rei Nas regras do galinho, onde andei? No passo da estrada, só faço orar, e o meu amor, o meu confeio Vem de longe, o rei, mas na tua vida, vou na porta em trevas, só um mesmo assim E hoje, onde for, quero ser seu pai Só me fiz agora por nada, essa deve ser o meu bem-querer E jamais termina meu caminhar, só uma cor que ensina onde vou chegar E jamais termina meu caminhar, só um mesmo assim E jamais termina meu caminhar, só uma cor que ensina onde vou chegar Obrigada por esse mundo sorte, Daniel Caim e Paulinho da Paz. Obrigada por assistir.